Música Categoria, integração, categoria Marcial Show, município, Simões Filho, data de fundação, 4 de agosto de 1996, presidente Isaías Pereira, direção geral e regência Jorge Bartolomeu, dirigentes Jorge Bartolomeu, Eleni Bonfim, Augusto Reis, Edivante Jesus, Franklin Conceição, Gerson Santos, Priscila Sales e Márcio Fidelis, direção artística e coreografia, Márcio Fidelis, tema África, o ciclo da vida, concepção Augusto Reis e Márcio Fidelis, direção musical Edivante Jesus e Franklin Conceição, Mó e Uri Costa, repertório variado, agradecimentos a Deus nosso Pai Celestial, aos nossos pais e mestres, Prefeitura Municipal de Simões Filho, Semuc, Secretaria Municipal de Cultura e todos que reconhecem e aplaudem e nos dá força redobrada para continuar o nosso trabalho. Integração, banda show e julgamento! Hum, descanso, descanso, descanso! Hum, descanso! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.